Viajando no tempo e tocando corações. Revival, a sua festa. As melhores do passado. Você curte aqui na Revival. No melhor estilo das discotecas. Festa Revival, pra você viajar no tempo. Quer alegria e boa companhia? Então vem pra Revival, a festa que contagia. Revival, Revival. Cinco anos, a sua festa. Ela me dá um beijo na testa e quer que eu tenha um dia legal. Mas se quiser eu posso ver nas ruas, senhores escravos, nada é real. Todo mundo me diz bom dia, todo dia é sempre igual. Crianças pedem nas janelas do carro, até nas noites de Natal. Oh, 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 oh Se ela quer o sétimo céu Vai ter de subir degrau por degrau Os melhores momentos do mundo Não são manchetes no jornal Os velhos jogam damas na praça Professores de tudo que é dor Fingindo esconder a falta que faz viver Um grande amor Uou, 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 nada mudou Uou, 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 nada mudou Uou, 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 nada mudou Uou, 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 u Revival, essa festa não dá pra perder Revival, a festa que você gosta Oh, 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 nada mudou Oh, 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 nada mudou Oh, 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 nada mudou Oh, 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 yeah, yeah Revival, aquelas que você dançou e curtiu no passado Revival, a festa que contagia Oh, 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 nada mudou Oh, 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 nada mudou 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10